Bem, a verdade é que se você realmente quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar muito dinheiro no mercado das criptomoedas, a coisa não é mais você comprar Bitcoin. Vamos entender exatamente esse ponto. Bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa aquele like maravilhoso que tanto nos ajuda e não te custa absolutamente nada. É só rolar e apertar o joinha aí. Bem, ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas é algo que tem muitas armadilhas. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa para qualquer um. É necessário estudo, é necessário determinação, é necessário ter foco. Quem ganha dinheiro sem ter essas características realmente foi na sorte e essa sorte é um pouco perigosa, porque a pessoa pode tentar arriscar de novo e perder muito dinheiro. Bom, e eu estou divulgando para vocês o meu método de trabalho, que é o método Invicto, que é uma experiência que eu disponibilizo um curso completo de trade com tudo aquilo que você realmente vai utilizar. Ou seja, eu trabalho de uma maneira extremamente objetiva e ainda vou disponibilizar conteúdo ao vivo. Você pode estar ao vivo comigo para a gente identificar a volatilidade, identificar as opções que temos no mercado e relatórios semanais. Tudo isso dentro do método Invicto e está com um desconto especial aí para os próximos dias. Então caso você queira conhecer, é o primeiro link que está na descrição junto com um cupom. Mas vamos lá, por que que necessariamente o maior ganho de capital, a opção da gente ganhar muito dinheiro, não está mais no Bitcoin? Bom, quando a gente pensa em criptomoedas, a primeira coisa que vem à cabeça é o Bitcoin. Normalmente, claro que existem suas exceções, mas normalmente quando a pessoa vai entrar no mercado cripto, a primeira moeda que ela compra é Bitcoin. O cara que é holder, normalmente a maior parte da carteira dele está em Bitcoin. Mas a grande verdade é que não é mais o Bitcoin que vai trazer aquela grana preta que trouxe dinheiro para as pessoas no passado. E eu digo isso para vocês por quê? Porque todo o mercado cripto agora funciona com base no Bitcoin, tendo oscilações superiores ao do Bitcoin. Então quando o Bitcoin cai 10%, você vai ver as outras moedas caindo 12%, 13%, 15%, 20%, 30%, até mais. Essa queda que o Bitcoin teve aí, de mais de 70%, pô, teve moeda que caiu mais de 95%. E o que acontece? Essas outras moedas então, elas são moedas ruins? Elas não prestam? Claro, talvez a maior parte delas sim. Mas muitas que tiveram quedas gigantescas são projetos excepcionais. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um ciclo de baixa do Bitcoin, seguido por um ciclo de baixa do mercado todo, quando temos uma alta, temos uma alta do mercado como um todo. E do mesmo jeito que a gente, quando o Bitcoin cai, as outras se estilingam para baixo, se alavancam para baixo, quando o Bitcoin sobe, as outras moedas se alavancam para cima. Então moedas principalmente atreladas a DeFi, Metaverse e NFT, que realmente tenham fundamentos válidos, fundamentos que façam sentido para a nossa sociedade, que tenham motivação para uso do nosso dia a dia, que não seja apenas uma jogada de marketing para falar, ó, nossa moeda tem um potencial tal, ela tem tais características, só que não tem aquela demanda no mercado. Então assim, quando é alguma coisa que realmente tenha utilidade, principalmente para o nosso dia a dia, eu penso que essas moedas tendem a se valorizar muito. Então aquilo que a gente viu em tempos passados, em ciclos passados, ó, o Bitcoin bateu aqui mil por cento, cinco mil por cento, até dez mil por cento, cara, do meu ponto de vista, isso daí já era. Agora, a gente vai ver esse tipo de movimentação apenas nas altcoins. Para quem não sabe, altcoin é tudo aquilo que não é Bitcoin. Ah, Marcola, mas então isso daí significa que não é mais para a gente comprar Bitcoin, não é mais para a gente holdar Bitcoin? Não, 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 jovem gafanhoto. O que eu estou falando é o seguinte, a grande oscilação de valor estará fora do Bitcoin, mas ainda assim o Bitcoin continua sendo o epicentro do mercado financeiro, o epicentro do mercado das criptomoedas. É igual quando você vai investir, você tem uma opção que tem um alto risco, mas ao mesmo tempo, né, diante do alto risco, você tem opções de ganhar mais dinheiro. Você vai pôr todo o seu dinheiro nisso? Não. E do mesmo jeito, eu observo o mercado o seguinte, Ah, você tem aquela opção que ela não dá muito dinheiro, mas é mais segura. Você vai pôr todo o seu dinheiro só na opção ultra segura que não vai render nada? Então, eu acredito que a melhor alternativa sempre é a diversificação. Bem, e com isso a gente acaba vendo, inclusive, algumas falas como do Mel Gerdeman, que ele disse o seguinte, ele que é CEO do token.com, ele disse o seguinte, DeFi é muito maior que o Bitcoin. E daí o que a gente observa é o seguinte, o Bitcoin, o que ele é, como ele funciona, enfim. Ele é, tecnicamente, a moeda mais descentralizada, até porque não existe como ter uma descentralização 100%, mas quando o quesito é descentralizado, quem é verdadeiramente descentralizado é o Bitcoin. Bom, então o Bitcoin foi feito para ser dinheiro, para ser uma moeda. Então, a ideia era você pegar Bitcoin, atravessar a rua e comprar pão. Então, esse era o objetivo. Só que o Bitcoin acabou não sendo tão eficaz para isso, né? Porque a taxa em torno dele, proporcionalmente, é uma taxa alta, porque ele não é tão rápido quanto precisamos. Foi necessário fazer essa espécie de remendo na rede dele, a Lite Network. E no fim das contas, gente, quase todas as outras moedas, como dinheiro, né? Elas são mais eficazes do que o Bitcoin. Então, o que a gente observa? O Bitcoin, ele está no topo e ele vai ser sempre o topo, porque ele é a principal criptomoeda em relação à descentralização, e porque ele foi a primeira de grande relevância. Ele pode, inclusive, não ser nem a primeira dentre as criptomoedas, porque antes deles havia uma outra criptomoeda chamada Karma, que foi desenvolvida pelo Amin Gansire, que é fundador da Avalanche e, por consequência, do token Avax. Então, por conta dessas diversas funcionalidades em torno das outras criptomoedas, como, por exemplo, a questão do DeFi, ele ressalta que o Bitcoin é inferior ao DeFi. Mas, é claro, assim, eu entendo o ponto de vista dele, no sentido de que o Bitcoin é inferior. Sim, o Bitcoin é inferior em relação a todas as outras criptomoedas. Se a gente tira o quesito descentralização e pioneirismo, ele é inferior a todas as criptomoedas que você vê hoje no mercado. Ah, cara, tirando a descentralização, o Bitcoin é inferior até várias shitcoins, várias memecoins que a gente tem por aí, né? Então, a gente não pode só também considerar esse fato. Inclusive, a fala exata dele foi até o seguinte, ó. Eu posso ver um mundo onde o Bitcoin atinge o valor do ouro, mas acho que a oportunidade para o DeFi é muito maior. Em termos de números, o valor total bloqueado em aplicativos DeFi, hoje, é cerca de 60 bilhões de dólares, enquanto o sistema financeiro global vale mais perto de 500 trilhões hoje. O Bitcoin é revolucionário, mas não é a única tecnologia empolgante no ecossistema de criptomoedas. Na verdade, estou muito mais interessado em ver o DeFi ter sucesso. Estamos aqui para mudar o mundo para melhor. E o DeFi será uma grande parte dessa história. E aí